46% dos aposentados dizem que sua aposentadoria não é o suficiente para cobrir as suas despesas mensais. E 89% já falaram que consideram importante fazer algum tipo de investimento pensando na aposentadoria, considerando que depois de uma certa idade, as nossas despesas, principalmente com saúde, podem crescer bastante e demandar cada vez mais recursos. Tudo isso são dados de uma pesquisa que o IBGE fez e que o próprio Tesouro utilizou esses dados para divulgar o seu mais novo título, que já está sendo negociado desde segunda-feira agora, dia 30 de janeiro, que é o Tesouro Renda Mais. E claro que com esse título agora estreando, então, nas negociações no início dessa semana, surgirão várias dúvidas de vocês e eu espero conseguir saná-las nesse vídeo de hoje. Então eu quero trazer hoje as principais características do título, uma simulação para vocês entenderem como que vocês podem chegar ao título ideal de vocês, como vai funcionar a questão da tributação, qual é a diferença dele para outros títulos como o IPCA+, quais são os prós e os contras para você colocar na balança e entender se esse tipo de investimento é para você ou não. Então me acompanhe até o final do vídeo, a minutagem está toda aqui embaixo para vocês, para quem é novo por aqui já se inscrevam, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que possam se interessar e também podem utilizar os comentários já para deixar a opinião de vocês. Se vocês acham que esse título renda mais, vale a pena ou não, e claro, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui também, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar trazendo então as principais características desse título que é o renda mais e que sim, tem um foco muito grande na aposentadoria. E por que isso, né gente? Ele tem um foco na aposentadoria porque diferente dos outros títulos que se você carrega até o vencimento, e você recebe todo o valor que você investiu, corrigido pelas taxas, pela inflação, dependendo qual o título que você escolheu, o título renda mais, ele se propõe a no final do prazo, né, do seu vencimento desse título, você receber o valor em 240 parcelas mensais. Ou seja, você vai passar 20 anos recebendo esse investimento que você fez por determinado período. E por quê? Porque a ideia desse título e a ideia do Tesouro quando lançou esse título foi justamente pensando na galera que chega na aposentadoria e não consegue se bancar, não consegue ter dinheiro suficiente para bancar as suas despesas. Então a ideia de colocar grana no renda mais é você ter esse complemento de renda ou até mesmo conseguir aí uma segunda aposentadoria. E por isso que é feito dessa maneira. E basicamente, a rentabilidade desse título vai sim ser corrigida pela inflação, ou seja, vai ser corrigida pelo IPCA, mas também você tem mais uma taxinha ali de juros, mais um prêmio que ela é acordada no momento que você negocia esse título. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente como estão essas taxas hoje. E aí, diante de tudo isso, né, gente, eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas o próprio Tesouro, ele postou essa imagem aqui lá no blog deles, explicando melhor como vai funcionar essa questão da rentabilidade e também dos pagamentos, né? Então, basicamente, nós temos todo esse período de acumulação e depois do vencimento, e aqui eles estão colocando, por exemplo, um título que vai vencer em 2045. Então, a partir de 2045, você começa a receber as 240 parcelas mensais, que sim, incluem o montante que você investiu, a correção monetária e também a taxa de juros real que foi acordada lá no início do título. Então, basicamente, essa é sim uma das principais diferenças, por exemplo, para o Tesouro IPCA, mas tem outras coisas que também são um pouco parecidas, né? Que é justamente a questão da marcação a mercado. Então, o Tesouro Renda Mais, ele também vai sofrer com marcação a mercado, tá, gente? Eu não vou explicar exatamente o que é, porque já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar para vocês em algum cantinho aqui em cima para vocês assistirem depois. Mas, se você fizer o resgate antecipado desse título Renda Mais, você pode, inclusive, ter rentabilidade negativa, porque como ele está atrelado ali a uma taxa de juros e ela pode subir, pode cair, então o valor desse título ali também pode ser diferente e, consequentemente, você pode ou até mesmo sacar mais do que você esperava ou menos do que você esperava se for antes do vencimento. Se você levar até o vencimento, você não sofre com essa marcação a mercado, você recebe exatamente o que você combinou. Mas é importante colocar isso na balança na hora de, por exemplo, você resgatar esse título. E falando em resgate, gente, é importante trazer isso, né? Porque, apesar do foco ser no longo prazo, apesar do foco ser na aposentadoria, você pode fazer esse resgate antecipado. Seja antes mesmo de vencer o título, seja no meio ali das contribuições que você está tendo. Só que é importante colocar esses fatores que eu trouxe para vocês na conta, né? A questão de marcação ao mercado, tem a própria questão da custódia, porque o que acontece? Hoje, o Tesouro cobra uma custódia sobre os títulos. E esse Tesouro Renda Mais, se você levar até o vencimento, essa custódia será zerada. Isso, claro, para quem receber até seis salários mínimos. Mas depois eu vou trazer uma tabela mostrando para vocês isso no detalhe. O único ponto sobre a liquidação desse Tesouro Renda Mais é que, diferente dos outros, existe um prazo de carência de 60 dias. Ou seja, se você comprou hoje um título do Renda Mais, agora, início de fevereiro, então você só vai pedir o resgate, só vai conseguir solicitar esse resgate daqui 60 dias, daqui dois meses. E se, por exemplo, chegar no início de março e você fizer um novo aporte, então, para você pedir o resgate desse seu aporte, por exemplo, de março, você só vai conseguir fazer dali 60 dias a contar da data do aporte, tá? Depois disso, a liquidez, ela volta a ser normal, assim como os outros títulos, sendo no máximo em D mais 1, tá? Mas ele exige essa carência aí de 60 dias, depois você pode resgatar a qualquer momento, podendo, então, chegar a essa liquidez de D mais 1. Um outro ponto sobre esse título, gente, e que aí, aqui eu já considero uma vantagem, mas nós vamos falar melhor sobre essas vantagens depois, é justamente o valor inicial desses títulos, né? Que, basicamente, hoje, com 30, 35 reais, você já começa a investir neles, beleza? Mas vamos lá, né, gente? Essas são as principais características, e aí começam algumas perguntas e algumas respostas que eu quero trazer para vocês. A primeira delas, né? Como eu escolho esse título do tesouro? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, nós temos hoje oito títulos desse Rinda Mais, com vencimentos diferentes, inclusive taxas diferentes. Mas, basicamente, eles estão pagando IPCA, mais uma taxa de 6,42 até 6,47. Essas taxas aqui podem variar diariamente, tá? Mas isso é o que nós temos hoje, no momento que eu estou gravando para vocês. E aí, diante desses títulos, eu resolvi fazer uma simulação para tentar entender qual seria o ideal, o título ideal, considerando, então, os pontos que eu coloquei para vocês. Mas, deem uma olhada aqui, então, em como que eu fiz essa simulação. Vou clicar aqui em Simular. E aqui eu vou simular para descobrir o título que eu quero. Então, vamos lá. Eu tenho 31 anos, vamos supor que eu queira me aposentar com 50 anos, sei lá. E a renda extra que eu quero receber, não sei, vamos supor que seja, sei lá, 4 mil reais de renda extra. E aí, eu tenho agora para investir, vamos colocar aí, sei lá, 2 mil reais. E descobrir meu título. Então, ele está dizendo aqui que eu preciso, por exemplo, escolher esse título de 2040, que está pagando em passear, mais 6,47 ao ano. Ele vence em 2040, e ele vai acabar de fazer todos esses pagamentos para mim em 2059. Então, eu clico aqui em escolher, ele já me dá um resumo do que pode acontecer. Então, eu preciso na minha aposentadoria ter 238 títulos de tesouro renda a mais para receber esses 4 mil reais de renda extra, né? E aí, o que acontece? Com o valor de 2 mil reais, eu já saio com 2,51 títulos. Então, eu vou precisar, durante todo esse tempo aqui, até 2040, né? Comprar por mês 1,16 títulos, que fica aí na casa de 925, 926 reais por mês, aproximadamente. Então, basicamente, é isso que eu tenho que fazer de aporte para poder chegar nessa renda mensal daqui 20 anos de 4 mil reais. Bom, dito isso, né, gente, mostrado para vocês como que vocês podem chegar no título ideal, vocês podem, sim, entrar diretamente lá no site do Tesouro, colocar essas informações e descobrir, talvez, quais desses títulos atingiria aí os objetivos de vocês. Aqui eu quis fazer essa simulação com alguns valores e datas hipotéticas, só para vocês entenderem mesmo como chegar, então, nessa conclusão de qual pode ser o melhor título. E aí, depois disso, vem um outro questionamento, né? Porque eu trouxe para vocês, então, as características e quando eu trouxe isso lá no Instagram, muitos acabaram perguntando, beleza, Veia, mas qual é a diferença do IPCA? E aí eu trouxe para vocês anteriormente que a principal diferença estava na forma de resgate desse título lá no vencimento, mas também existe a própria questão da custódia, tá? Então, aqui, a questão da custódia vai funcionar da seguinte maneira, tá? Se você, ao longo do tempo, juntar a grana ali nesse título e o seu rendimento lá nas 240 parcelas for menor do que 6 salários mínimos, então a sua taxa de custódia ela vai ser zero, mas isso você tem que levar até o vencimento, tá? E se for acima de 6 salários mínimos, então você vai ter uma taxa de custódia de 0,10% no que exceder esses 6 salários mínimos, tá? Um outro ponto sobre esse título é o seguinte, né? Que se você resgatar antes, e aí isso tem que ser colocado na conta se você precisar resgatar antes, é que você pode ter, então, essa taxa de custódia sendo cobrada. Do ano 0 ao ano 10, se você resgatar esse título, então você vai ter uma taxa de custódia de 0,50%. Se você resgatar entre o ano 10 e o ano 20, essa taxa cai para 0,20, e se você resgatar, então, acima de 20 anos, então você vai ter uma taxa de 0,10 ou uma taxa zerada se o seu rendimento for de até 6 salários mínimos. Então, essa também é uma diferença porque hoje o IPCA, ele vai te cobrar custódia de qualquer jeito, tá? Enquanto nesse Renda Mais, você tem a possibilidade de ter uma custódia zerada. Isso, claro, como eu trouxe para vocês, dependendo dos valores. Mas vamos lá, gente. Outro questionamento que acabou surgindo foi a questão da tributação. E aí a tributação desse título Renda Mais não tem segredo, como vocês estão vendo aqui na tela, vai ser muito parecido, aliás, igual os outros títulos que nós temos de renda fixa, né? Então, até 180 dias, 22,5% de alíquota. E se for acima de 720 dias, que é a ideia desse título que é pensando no longo prazo, então você vai ter essa alíquota de 15%. Então, o mínimo que você vai acabar pagando de imposto vai acabar sendo, então, sobre esses 15%, tá? Então, isso é importante colocar na conta, mas basicamente funciona muito parecido como funcionam os outros títulos da renda fixa, tá? E aí, diante disso, gente, agora vamos para um outro questionamento, que é será que vale a pena esse título do Renda Mais, do Tesouro? E aí, para isso, eu quero trazer para vocês alguns prós e alguns contras. E eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque vocês vão precisar colocar esses prós e contras na própria balança de vocês, porque cada indivíduo, pasmem, é um indivíduo. Então, vocês precisam avaliar cada um desses pontos e entender aí o que vale a pena para vocês ou não, tá? Eu quero começar, gente, pelos prós. E aí, vamos lá. Eu acho que o principal pró desse título Renda Mais é a simplicidade dele. Então, ele é um título muito simples, muito fácil de entender, com objetivos muito claros. Então, você não precisa ter uma grande expertise para investir nele, e eu acho que ele também traz um ponto muito importante, que é a previsibilidade. Você consegue fazer o seu investimento hoje já sabendo o quanto você vai receber lá na frente. E isso, claro, em parcelas mensais. Então, você sabe que você vai poder contar com essa grana na sua aposentadoria, claro, colocando ali dentro dos seus objetivos e tudo mais. Então, eu acho que esse é um pró muito positivo. Um título simples, de fácil entendimento. eu acho que traz um grande incentivo até mesmo para as pessoas que não entendem tanto assim do mercado financeiro, mas eles olham para esse título e fica tudo muito claro de como vai funcionar. Então, eu acho que esses são dois pontos muito importantes. Outros pontos que a gente tem que considerar é que o valor inicial para você começar ele é muito acessível. Então, R$30, R$35 realmente dá para você começar a fazer uma brincadeirinha ali. É claro que dependendo dos seus objetivos você vai ter que fazer um aporte muito maior do que R$30. mas para quem quer começar com pouca grana já é super possível, tá? E um outro pró que eu acabei colocando foi justamente a questão da custódia que pode chegar a zero e é que eu coloquei um asterisco porque está dentro das explicações que eu trouxe para vocês anteriormente, né? Essa custódia pode ser zerada se você levar até o vencimento e os seus rendimentos forem abaixo de seis salários mínimos. Beleza, esses são os prós, gente. Agora vamos aos contras porque sim, existem contras, nenhum produto é perfeito no mercado financeiro e tudo isso precisa ser colocado na balança, tá? O primeiro, gente, é o seguinte, né? Só que não é nem tanto um problema do título em si mas sim de como as pessoas vão acabar enxergando tudo isso. O que acontece? Ele realmente é um título muito simples, muito fácil, muito claro para que serve e tal e as pessoas muito normalmente serão atraídas para isso. Só que pensando no futuro, pensando como investidora, eu considero que é muito importante sim dentro de uma carteira de investimento você ter a diversificação. Não acho que dá para olhar somente, por exemplo, para esse renda mais. É importante que se você quer fazer essa modalidade de investimento que você também pense em outras possibilidades. Eu sempre digo para vocês entenderem muito bem qual é o perfil de investidor de vocês e entender se cabe uma renda variável, títulos de renda fixa, investimentos no exterior ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu diria que um contra diante dessa situação é que não dá para olhar somente para o renda mais porque senão vai te faltar uma diversificação lá na frente, tá? Um outro ponto aqui que nós temos que considerar é justamente a questão da liquidez ser de 60 dias. Então essa liquidez ser de 60 dias não necessariamente é nossa que contra porque quando você está colocando a grana você já está sabendo de tudo isso mas se der algum imprevisto algum pepino e você precisar desse dinheiro você tem essa carência de 60 dias. É bem verdade que a gente cansa de repetir aqui que para algum pepino algum imprevisto o ideal é que você tenha a sua reserva de emergência e que não vai ser nesse título renda mais nem num tesouro IPCA porque eles sofrem com marcação no mercado e no caso do renda mais você tem essa carência de 60 dias, né? Mas às vezes pode acontecer nunca se sabe o dia de amanhã às vezes o que você tem na sua reserva de emergência pode não ser o suficiente você precisar também desse título do renda mais e ter que esperar esse prazo então por isso que eu acabei colocando como um contra, tá? Um outro ponto, gente que aí a gente começa a fazer um comparativo desse renda mais com os títulos de previdência privada aí a gente começa a pensar na questão da tributação e aqui eu faço essa comparação e acabo colocando alguns pontos como contra porque nós estamos falando de dois produtos diferentes mas que eles têm a mesma finalidade que é pensar nessa questão da previdência pensar nessa questão da aposentadoria e aí o que acontece quando você pensa hoje numa previdência privada dependendo da modalidade que você escolher por exemplo uma PGBL você consegue amortizar parte desse imposto e você consegue também ter uma tabela regressiva de imposto fazendo que em determinado momento você pague menos imposto por exemplo do que nesse título do tesouro que é o tesouro renda mais então esse é um ponto muito importante um outro ponto é a questão da sucessão patrimonial o que acontece um título de previdência privada se por exemplo eu ou você bater as botas esse título de previdência privada ele não entra no inventário ele vai diretamente ali para os herdeiros para os beneficiários diferente por exemplo desse título renda mais se você bater as botas esse título ele vai ter que entrar no inventário e aí quando eles forem executar todo esse inventário então eles vendem todos os títulos que tem ali e aí sim fazem a distribuição para os herdeiros aqui gente diante dessa comparação entre o renda mais e previdência privada eu preciso fazer um grande se não o maior asterisco a respeito dessa questão a speech da Luciana Seabra fez uma pesquisa e um levantamento sobre os recursos que hoje são aplicados em previdência privada e o que eles descobriram é que 96% dos recursos que são aplicados em previdência privada não conseguem sequer superar o nosso CDI ou seja tem muita gente que está deixando dinheiro ali na previdência e não está conseguindo ganhar nem mesmo de um título simples como um tesouro selic e muitos inclusive rendem muito menos do que isso por isso que é importante você pegar esse grande asterisco e colocar na balança entre se você está pensando em um título pensando em aposentadoria entre pensar no renda mais ou entre pensar em uma previdência privada existem todos os benefícios que eu trouxe para vocês de uma previdência privada de questão de imposto questão de sucessão mas você tem que considerar também a própria questão da rentabilidade no renda mais você garante que não vai perder o poder de compra e você ainda tem mais uma taxa de juros a previdência privada existe uma estratégia uma diversificação que pode ser diferente que você não sabe se você vai por exemplo conseguir ganhar de uma renda fixa então precisa realmente ser escolhido a dedo caso você opte por ir por esse caminho beleza bom pessoal esses basicamente são os prós e os contras que eu queria trazer sobre esse título renda mais além de todas as características que eu trouxe durante o vídeo eu espero que vocês consigam colocar todas essas ponderações na balança para vocês tomarem a própria decisão porque como eu disse para vocês cada indivíduo é um indivíduo e ninguém melhor do que você mesmo para saber o que fazer com o próprio dinheiro mas eu espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado para você tomar a sua decisão beleza bom se vocês chegaram até o final desse vídeo e ainda não comentaram não deram a opinião de vocês ou não deixaram a dúvida de vocês podem fazer isso agora não esqueçam do like também e eu me despeço por aqui mas vejo vocês então no próximo vídeo e eu me despeço e eu me despeço e eu me despeço